Olá pessoal aqui quem fala é a Drika trazendo mais um vídeo para o canal e como toda terça-feira é dia de minecraft no canal hoje estou trazendo para vocês o mapa super mario bros sim e como de costume vou deixar o link do mapa aí na descrição do vídeo para que vocês possam baixar também e testar né bom eu sou aqui esse mapa ele tá cheio de parkour e eu sou péssima de parkour e aqui temos algumas regras mas não sei se eu vou conseguir compreender tudo que tá aqui mas o básico é não quebrar nenhum bloco tá a não ser as question marks que são esses blocos aqui com esse símbolo de de interrogação né esses aí a gente pode quebrar é não dê a você mesmo itens né que isso seria a cheat do estilo front stores eu não sei é durma nas camas para salvar seu progresso é barras barra time set é permitido para fazer a noite né anoitecer mínimo de dificuldade no easy deixa eu ver como é que eu tô aqui normal ainda resistência recomendado é normal total destrói 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 de question marks é destrua as cat question marks para conseguir dinheiro né no chão são os cogumelos né os cogumelos são o seu score encontre é quantos você conseguir e poste o seu seu score no fórum né bom mas eu não vou fazer isso estou aqui apenas para mostrar o mapa né e ele é muito bacana bom aqui temos as caminhas seis caminhas no caso se tivéssemos seis jogadores aqui para jogar temos um botãozinho para fazer ficar noite para a gente poder dormir e marcar o nosso checkpoint inicial ok já marquei no checkpoint bom que tá dizendo aqui que esse cogumelo aqui né deve ser laranja e vermelho é o cogumelo que a gente tem que coletar aí né e aqui tá a question mark que é o único bloco que podemos destruir nesse lado aqui temos um villager né que nós fazer faremos as trocas dentro desse baú nós temos moedas aqui né eu vou pegar alguma coisa aqui né mas tudo bem e vamos nessa tá tá mario o meu deus princesa você viu aquilo alguma coisa assim né ai better check it out right right princess sei lá me poupe não vou ficar perdendo tempo com isso já temos um cogumelo aqui que é o nosso score estágio um parkour sou péssimo em parkour um cogumelinho aqui ai ai galera agora vocês vão ver eu sofrer ops ah não disse já comecei errado bom mas enfim vamos tentar ai caramba por que que eu tinha que cair porcaria vamos lá vamos lá ah de novo ah de novo ah que cacete ai eu sou péssima de parkour consegui ops um cogumelinho aqui nós temos que tomar muito cuidado cuidado é um buraco negro o void sem fundo eu tenho muito medo de cair ali torçam por mim galera consegui deixa eu ver se não tem mais nenhum não não tem ai meu pai do céu vamos lá consegui ae tamer ai ai aqui ai 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 a coisa ta ficando aee ai consegui nao acredito bom vou descer ali para pegar aeee restes grameok Sehrgressionii que estão aqui no chão kal Connor bom birl no sistema desci no tape problema essa aqui é a question mark moedinhas para mim varanda ótimo beleza Um baúzinho Pra que será isso aqui, né? Vou pegar, não sei pra que serve Será que nós vamos ter mobs? Ai meu Deus, e agora? Cara, eu pulei e nem percebi Que tinha um void ali, né? Mas, bom, com certeza eu vou cair aqui Ai, eu sabia que ia cair Ai, que difícil Galera, que difícil, galera Bom, vamos tentar de novo Não dá, meu, não dá Caramba, meu Não é possível Não dá Cara, como é que eu vou sair daqui, gente? Meu, estou tentando de tudo Vamos ver Consegui! Ai Pensei que ia cair no buraco Ai meu Deus Será que eu tenho que cair nesse buraco aqui? Né? Porque eu não consigo pular ali, né? Então vamos cair no buraco Entramos pelo cano Um cogumelinho Ótimo Estamos conseguindo Por enquanto Temos mais cogumelinhos aqui Opa Muito bem Vamos ver até quando eu vou conseguir Eu acho que Não Eu acho que não precisa Subir aqui não Vamos direto pra cá Nossa, parece um chocolate gigante Isso aqui Ai, 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 ai Vamos ver até que nível eu vou conseguir Ai meu pai do céu Gente, olha que alto Vou ter que me jogar ali Meu Deus Ai, 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 ai Desce Devagarzinho Desce Devagarzinho Aê Muito bem Vamos lá Opa Moedinhas São muito bem vindas Beleza Checkpoint Vamos lá no time set Pra gente poder fazer checkpoint, né? Beleza Consegui Chegar No segundo estágio, galera Vamos ver até quando Que eu vou conseguir aqui, né? Vamos ver Espero conseguir Ops Espera aí Deu uma travada Que legal Vamos ver Ops Consegui Ah Não Ai Será que eu preciso pular mesmo? Ai Espera aí Tem uns Cogumelinhos aqui É Realmente Eu vou precisar pular Porque eu vou ter que passar por ali Não tem jeito Que eu vou precisar pular Mais um desafio Pra dricar Ai Meu pai do céu Me ajuda Consegui Espera aí Ah Não Ah Difícil Cara Muito difícil Ah Ai Que difícil Gente Esse mapa é muito difícil Ó Difícil Muito Muito difícil Nossa Senhora Pulei Demais Caramba Ah Não Vou ficar aqui até amanhã Esse vídeo vai ficar gigantesco O pessoal tá falando pra eu fazer vídeos maiores Vídeos de 30 minutos Nossa Senhora Nem dá Ai caraca Uma coisa que eu não percebi aqui É que a gente vai ficando com fome né E E aí Onde é que a gente come? Não dizia nada Se era pra jogar no 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 criativo Opa Eu escutei barulho de Esqueleto Isso quer dizer que a gente vai ter que tá Armado aí Ai cara Como é que eu vou conseguir? Será que eu vou conseguir? Meu Não vou conseguir Não Não dá Meu É muito alto Cara Como eu vou chegar ali? Ai meu Santo Cristo Tô escutando barulho de esqueleto Caramba Caramba Meu tem esqueleto passando aí ó Não falei Já me derrubou Ai Ah não Eu vou morrer Ai Ah vou dar Vou dar de Ah vou dar porrada nele Eu vou morrer Morrer Ah que saco Bom Agora eu vou ter que pegar ele na porrada né Tá Sai daqui Ai meu Santo Cristo Não tô conseguindo bater nele Aff Nossa senhora Que dificuldade Meu Deus Vamos lá De novo Ah não Deixa eu pegar minhas coisas Bom Que bom Pelo menos não perdi minhas coisas Que saco Eu não esperava por isso Agora Ah De novo Cara Eu tava quase conseguindo Não tinha que vir um esqueleto Pra atrapalhar né Ops Ops Vamos Meu Deus Agora é difícil Ah não Cara É muito longe Cara Um Dois Três blocos De distância Meu Dois blocos De edifício Três então Meu Deus do céu Ai É hoje Agora Vou Vou Ai Não vai dar certo Isso Cara Sério Mesmo Não vai dar certo Ah Que idiota Ah Que idiota Minha situação já não é lá essas coisas Eu ainda caio Nem dá né E aí Pra onde que eu devo ir agora Lá pra cima Ah Meu Deus Ui Com muito cuidado Nossa senhora Vou ter que saltar na água Meu Deus Vamos lá Vamos lá Ai Morri Bom Vamos tentar Ai meu Deus Lá vai Ai meu Deus Ai Nossa senhora Eu bati com tudo aqui Quase morri Acabou com todos os meus coraçõezinhos Mas tudo bem Vambora Prosseguindo em frente Vamos nessa Vamos nessa Vamos nessa Ah meu Deus Isso é outra queda dessa Jesus Cristo Ai Nossa Ai Nossa Que idiota Ai Mais Mais moedinhas E Checkpoint Aff Até que enfim Bom galera Conseguimos passar Depois de muito sufoco Tá Mas eu vou parar por aqui Eu posso continuar esse mapa aqui Em outra oportunidade Digam ai nos comentários O que que vocês acham Se eu devo ou não Continuar esse mapa Eu achei até interessante Ahm Like favorito Pra ajudar na divulgação do canal E É isso Eu espero que vocês tenham curtido E até o próximo vídeo Fui galera Tchau E aí Tchau